Cerca de 10 aviões partiram da Turquia rumo às montanhas do Iraque, com o objetivo de atingir as guerrilhas kurdas naquela que é a terceira noite de ataques na região de Kandil. Temo-se que os raidas nas montanhas do Iraque intensifiquem o conflito de há 27 anos entre a Turquia e os rebeldes do Kurdistão.